Boa noite meninas, boa noite meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje eu queria falar pra vocês, né, de um amaciante que eu fiz, que tem no meu canal. E como de última hora eu não tinha conservante, eu utilizei um produto que conservou o meu amaciante, tá bom? Esse amaciante aqui, olha só como que ele tá a espessura dele. Você pode ver que ele não tem baba nenhuma, tá numa espessura muito bonita, ó, cremoso, tá? Olha só, tá? Muito bonita a espessura dele. E tem esse rosinha também, que eu vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Vocês podem ver, ó gente, não tem, ó, você pode parar ele, ele cai assim, ó, suavemente, ó, tá vendo? Você pode ver que não é aquela gosma que cai com tudo, ó, tá vendo? Olha só. E já tem tempinho já que eu fiz esse amaciante, tá? Se você procurar aí no meu canal aí, tem ele, tá? Esses dois, tem o rosa, tem o azul, olha só gente. Então, quando eu fui fazer ele, infelizmente eu não tinha conservante, porque vocês sabem que a Marcia Barbosa sempre usa conservante, né? Então, eu não tinha. Então, eu falei, e agora, né? O que que eu vou fazer? Até pedi pela internet. Eu usei lisoforme, gente. Eu coloquei o lisoforme no meu amaciante, deixei num lugar bem fresco, né? Um lugar assim, é... Pra conservar ele. Tô usando ele, continua cheiroso, tá? Não tá, não estragou, gente. Porque, gente, quando o amaciante estraga, você não aguenta o cheiro. Você não suporta o cheiro do amaciante, tá? Então, conservou bem. Fiz cinco litros aí, né? Já está acabando e conservou bem mesmo. Tá conservando ainda porque eu tenho amaciante ainda. Não quero dizer pra vocês que não é pra vocês não usar. Se você tiver pra você usar, você usa o conservante. Mas aquela receitinha de última hora, né? E você esteja colocando aí que vai conservar aí pra um... Já tem mais de mês que eu fiz meu amaciante, tá? E tá conservando, tá bom? Então, é essa a dica que a Marcia Barbosa queria passar pra vocês, tá? Desejar, eu quero agradecer a todos. Eu tô um pouquinho sumida, gente, porque eu tô fazendo... Tô tirando a minha habilitação. Então, tô dedicando um pouco nessa parte, tá bom? Então, por isso que a Marcia tá sumidinha um pouco. Mas sempre vai ter dica maravilhosa pra vocês aí, tá bom? Continue comigo e não se esqueça de ver o vídeo por inteiro, gente. Dá um like pra tá ajudando. E se fizer a receitinha aí e for aprovado por vocês, volte comentar também pra tá ajudando outras pessoas a estar fazendo a receitinha da Marcia Barbosa, tá bom? Até o próximo vídeo. Que Deus continue abençoando cada vida, cada um de vocês. Tchau. Tchau.